Olá pessoal, agora a gente vai dar início ao estudo do esqueleto axial, que relembrando um corpo, é composto pelo crânio, certo? E no seu eixo longitudinal, pela coluna vertebral e o tórax, certo? Os ossos do tórax, que são as costelas e o externo, além de naturalmente as vértebras thorácicas. Bom, nessa peça especificamente, a gente mostra que o tórax, essa estrutura óssea aqui demonstrada, possui, que vão ser discutidas posteriormente, aberturas superior e inferior do tórax. Além disso, tem na sua parte anterior, esse osso, que é chamado osso externo. Na parede lateral, em tórax, nós temos as costelas e posteriormente a coluna vertebral, especificamente as 12 vértebras thorácicas, que serão discutidas posteriormente também. Aqui, nós vemos que posteriormente as costelas se articulam na coluna vertebral e anteriormente com o osso externo, externo. Existem 12 costelas e elas são divididas em três grupos. Primeiro, nós temos as chamadas costelas verdadeiras, que são as costelas de 1 a 7. Então, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e as sétimas costelas, que são assim chamadas porque as suas respectivas cartilagens costais se articulam diretamente no osso externo. Depois, nós temos as costelas 8, 9 e 10, que são três costelas, chamadas as costelas falsas. São chamadas assim porque as suas cartilagens costais se articulam com a cartilagem costal da sétima costela e assim se articulam indiretamente no osso externo. Por fim, nós temos mais duas costelas que muitas vezes podem ser palpadas em vivo, mas que aqui não se articulam com o externo, são as costelas 11 e 12, que são chamadas costelas flutuantes. Ainda nessa peça, antes da gente entrar em detalhes em cada uma das estruturas ósseas do tórax, nós temos aqui essa estrutura relevante aqui clinicamente falando, que é o ângulo external, chamado na clínica de ângulo diluir, e tem uma importância muito grande, porque a partir da palpação do ângulo external, local no qual se articula a segunda costela, reparem aqui, a primeira e a segunda costela, a segunda costela se articulando no nível do ângulo external, nós conseguimos, palpando o ângulo external, procedendo lateralmente com os dedos, palpar abaixo do segundo espaço intercostal e assim por diante, segundo, terceiro, quarto, quinto espaço intercostal, que vão ter importância clínica. Agora, nós vamos dar início ao maior detalhamento de cada uma das estruturas ósseas que compõem o tórax. Bom pessoal, então agora a gente vai entrar com mais detalhe em cada um dos ossos do tórax. Quais são os ossos do tórax? Mais uma vez, nós temos esse osso que é chamado externo, os 12 pares de costelas, que são de cada lado de 1 a 12, relembrando, né? As costelas de 1 a 7 são chamadas costelas verdadeiras, porque se articulam diretamente no externo. As costelas de 8, 9 e 10 são as costelas falsas, que se articulam indiretamente por meio da cartilagem da sétima costela. E nós temos ainda as duas, os dois pares de costelas flutuantes, costelas 11 e 12. Aqui, para ilustrarmos, nós temos, o que será abordado posteriormente, uma vértebra torácica. O professor Wagner vai depois falar sobre as características que cada uma das vértebras tem e, naturalmente, as características que são importantes da vértebra torácica. Vou deixá-la um pouco aqui de lado, porque não é o foco do momento. No momento agora, a gente vai falar sobre essas estruturas, tanto do externo quanto dos 12 pares de costelas. Nós temos que o externo é dividido em três partes. O manubre do externo, que se articula com o corpo do externo, através do que nós já falamos, que é o ângulo external. E nós temos, mais que inferiormente, o processo chifoide. Aqui está bastante justificado, mas, no indivíduo mais jovem e vivo, é possível que haja bastante cartilagem, que ao invés desse osso, que é bastante exuberante aqui. Nem todo o processo chifoide é tão exuberante quanto essa peça, mas essa peça serve como uma peça bem ilustrativa. Muito bem. Falando sobre cada parte do externo, especificamente, nós temos aqui o manubre. No manubre, nós temos esta porção, que é essa parte superior do manubre, que é chamada incisura jugular. Lateralmente, de cada lado, nós temos a chamada incisura clavicular, na qual se articula a clavícula, como já mencionado anteriormente pelo professor Wagner. Depois, nós temos ainda as incisuras costais da primeira e segunda costelas. Como nós já mencionamos, a segunda costela se articula com o externo no nível do ângulo external, portanto, mais uma vez, de bastante importância clínica. Dando continuidade no externo, nós temos o corpo do externo, onde nós encontramos uma série de incisuras costais, terminando até a sétima costela, onde se articula diretamente com o externo. Por fim, nós temos o processo chifoide. Ainda é importante sobre o externo, que por se tratar de um osso plano, pode ser feita a punção desse osso para avaliação da medula óssea, mesmo em adultos. Bom, agora falando um pouco sobre as costelas, relembrando, nós temos 12 pares de costelas, sendo 7 pares de costelas verdadeiras, porque se articulam diretamente no externo. São mais 3 pares de costelas falsas, que vão se articular indiretamente com o externo, através da cartilagem costal da sétima costela. E ainda 2 pares de costelas flutuantes, que não possuem essa cartilagem, portanto, não se articulam com o externo. Muito bem. Além desta classificação, nós podemos falar ainda que existem costelas típicas e costelas atípicas. Bom, as costelas típicas, que são dos pares 3 a 9, são costelas que compartilham estruturas anatômicas em comum, certo? De modo que a gente consegue avaliá-las de maneira bem parecida. Começando, portanto, com as costelas típicas, que são do 3º a 9º pares de costela, nós temos, começando então, posicionando uma costela de maneira correta, certo? Nós temos uma costela aqui, em sua região posterior, em sua região anterior, já vou falar sobre cada uma das estruturas, e superior, e região inferior aqui, e marcado por este sulco, que nós vamos abordar agora. Muito bem. Começando então, com a região posterior da costela, uma costela típica, tá? Lembrando que agora eu vou falar sobre uma costela típica. de 3º a 9º. Bom, aqui nós temos esta região, que é a cabeça da costela, e uma costela típica, possui duas facetas ou faces articulares, superior e inferior. De modo que, a inferior se articula com a vértebra torácica de mesmo número, enquanto que a faceta articular da cabeça da costela superior, vai se articular com a vértebra de cima, ou seja, com a vértebra torácica de cima. Ou seja, se nós temos aqui uma, hipoteticamente falando, uma quinta costela, aqui nós temos uma articulação com a quinta vértebra torácica, na face inferior, e na faceta superior, ou face superior, nós temos a articulação com a quarta vértebra torácica. Muito bem. Na cabeça, nós temos então um estreitamento, que seria o pescoço, dessa estrutura óssea, chamado colo da costela. Tudo bem? E posteriormente, logo após o colo da costela, nós temos o tubérculo costal, ou tubérculo da costela, que também tem uma face articular. Certo? Nós temos a face articular do tubérculo costal. A face articular do tubérculo costal, é por onde a costela, irá se articular, com a vértebra torácica de mesmo número, através do processo transverso, da vértebra de mesmo número. Que naturalmente será abordado pelo professor Wagner, logo após essa parte de costelas e externo. Mas, então, repetindo, para frisar bem essa parte. Uma costela típica, nós temos na cabeça, duas facetas articulares, em que se articula com a vértebra de mesmo número, e uma vértebra torácica acima. E nós temos ainda, a face articular do tubérculo costal, que irá se articular com a vértebra torácica de mesmo número, só que agora, no processo transverso dessas vértebras. De novo, esses processos, esses homens serão abordados, essas estruturas serão abordadas pelo professor Wagner posteriormente. Logo após o tubérculo costal, nós temos o ângulo da costela, certo? Então, aqui nós temos o ângulo da costela. O ângulo da costela tem um sentido anterolateral, certo? Ou seja, a costela vai para a lateral, e depois para a anterior, formando o ângulo. E, logo após o ângulo, nós temos o corpo da costela. Ainda de uma importância muito grande, nós temos o sulco da costela, que passa na margem inferior da costela. Essa demarcação óssea, que é feita por quem? Pelos vasos e nervos intercostais. Isso tem uma relevância clínica muito grande, especialmente a drenagem torácica. Muito bem. Então, apenas frisando essa parte de uma costela típica, o sulco costal, que possui as estruturas vasoconervosas, intercostais, passam à margem inferior da costela. Bom, então, falando agora sobre as costelas atípicas, quais são elas? De novo, as costelas atípicas são os pares de costela primeiro, segundo, décimo, décimo primeiro, e décimo segundo. Certo? Ou seja, as costelas do terceiro par, ao nono par, são típicas. E as costelas atípicas são aquelas do primeiro e do segundo pares, do décimo, do décimo primeiro, e do décimo segundo pares. De maneira geral, todas elas, já em sua cabeça, não possuem duas facetas articulares, mas só uma faceta articular, certo? Como pode ver também aqui, como nós podemos ver aqui também, certo? Apenas uma faceta articular que se articula com a vértebra torácica correspondente. Isso já difere elas das costelas típicas. Começando pela primeira costela, pelo primeiro par de costelas, além do que nós falamos sobre as facetas articulares da cabeça, nós temos que o tubérculo costal e o ângulo costal se fundem na primeira costela. E também, em sua margem superior, passam os vasos subcláveos, que irão participar da irrigação e drenagem venosa dos membros superiores. Portanto, uma fratura de primeira costela pode levar à compressão ou até à ruptura desses vasos subcláveos, causando um comprometimento na vascularização do membro superior. No segundo par de costelas, na segunda costela, na segunda costela, perdão, nós temos um tubérculo onde se insere o músculo serrátil anterior, nesta região ânterolateral aqui, desta segunda costela. Certo? A décima costela, nós temos que, o que diferencia ela realmente é que só possui uma faceta articular, como nós já vimos comentado, em sua cabeça. E as costelas de número 11 e 12 não possuem colo, não possuem tubérculo e, mais uma vez, relembrando, não se articulam diretamente com o esterno. e, mais uma vez,